Música Fala galerinha do Youtube, tudo beleza? Aqui é o Esquido Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês esse novo local secreto Galera, me desculpa por não estar mostrando pra vocês no mapa Mas é porque eu me estressei bastante com esse local secreto Esse local secreto fica bem do lado do Eclipse galera Como vocês viram ali, eu tô na rua do Eclipse Agora eu já tô aqui em cima do local secreto Esse local secreto galera, eu consegui entrar uma vez só De 20 tentativas, é muito difícil, vocês viram como é que é Vocês tem que pegar impulso com uma moto, eu recomendo a BAT Aí vocês pegam o impulso e sobem lá por onde eu subi galera É bem do lado do Eclipse, esse local secreto não tem como vocês errarem Esse local secreto foi um inscrito meu que me mostrou, foi o Júlio Gomes Então muito obrigado por ter seguido o local secreto, Júlio Os créditos são seus Então galera, esse vídeo foi bem rápido Porque já vai dar meia noite Então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, eram umas 10 horas Eu fiquei tentando um tempão mostrar pra vocês galera Mas eu me estressei bastante Eu perdi minha moto umas 5 vezes seguidas Ela ficou presa lá do lado Daquela planta Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa seu like aí Se você ainda não for inscrito no meu canal Inscreva-se que eu faço vídeos diários E minhas redes sociais estão na descrição do vídeo galera Minhas redes sociais, minha PSN, caso você queira jogar junto comigo Tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Então é isso galera, valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau